Eu acho que deu certo. Não consigo respirar! Não consigo respirar! Anda! Não consigo respirar! Tem alguém ouvindo? Estamos a andar inferior. Está inundando! Eu estou aqui. Estão me ouvindo? Capitão! Capitão! Então esse é o futuro. Eles são arrogantes. O que vai fazer agora? Aguarda! No futuro... O que acontece? Vezes eu tentei... Matar você... E irmãs da Terra. Vamos! É hora! Aami! Rukio! O que ele está fazendo? Absolutamente... Só sei que ele não está com elas. Morto. Ok. Era só... Aonde isso trouxe vocês? Mas... Achei que eliminando metade da vida... Que isso é impossível. Asis... De aceitar o que poderia ser. E resistir. Porque agora... Deus é o último átomo. E aí... Preto de vida. E não saiba o que foi tirado... Mas absogrado. Banhado em mortes... Nunca vão saber. Te vejo outro... Pai... Estou com ele. Como pode nos... Você não tem que fazer isso. O que nos tornamos... Seja diferente. Eu... Não! Ok, toca. Atire em mim. Chegue a corda. Eu... 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 Violência... Mato. Mas eu digo agora... E tante planeta... Eu... E... Eu... Uau... Capitão, quem tá ouvindo? Capitão, é o Sam... Tá me ouvindo? O que tá te abalando? Calha! O que tá indo? O que tá indo? Vá! Avante! Vá! Vá! Não! Vá! Vá! Não! Vá! Vá! Fica com o Piquela. Lembra quando a gente estava no espaço? E eu virei poeira? Eu devo ter desmaiado por aquela coisa com o país com as amarelas que ele faz sempre. O que foi? Gamora? Não acredito que é você. É em mim! É esse aqui? Sério isso? Suas opções eram... Leva as joias o mais longe possível! Tchau! Espera. Não era a nossa única... Conseguem ver uma vã marrom em algum lugar? Em uns 10 minutos. Liga ela. Vamos levar as joias até você. Entendido. Diz pra mim o que é esse. Se eu contar o que eu descobri, ainda bom. Não... não liga. O quê? Não liga. Ela não responde. Senhor! Você roubou tudo de mim. Minha vez! Eu cuido disso! Eu cuido disso! Tá bom, eu não cuido de... Oi! É um prazer te conhecer! O que que é isso? Aparece! Davos! Ela tem ajuda. Eu cuido isso! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não.